Na loja do Seni tem tops e croppeds por menos de 5 reais. O que custava 50, 100, pode ser encontrado por menos de 20 reais. É preço de atacado agora no varejo para qualquer cliente. O atacado aqui na região da 44, ele funciona a partir de 6 peças. Mas com essa promoção, hoje você consegue levar apenas uma peça com preço de atacado. E o melhor ainda, tem peças que estão vendendo abaixo do preço de atacado. A iniciativa desse shopping da região da 44 trouxe mais clientes na segunda-feira do que no sábado, 8 mil pessoas. As promoções vão até quarta-feira e estão em todo o início de semana. Essa ação, ela tem dois viés. Ela mostrar para a grande Goiânia que aqui pode se comprar num preço bom e comprar no começo da semana. Que você chega, o shopping está bacana, você é o primeiro a escolher o produto. E aí, a assertividade foi tanta que hoje, segunda-feira, nós tivemos o shopping lotado. A Marina montou uma loja à parte com preços de 10, 30 reais. Não abria na segunda-feira. Agora vai passar. Compensou muito, a gente esperava bastante esse movimento e conseguiu até superar nossas expectativas. O movimento hoje foi maravilhoso. E tem promoção até de comida. Olha só a vitrine dos salgados, empada, pastel, todos foram vendidos praticamente o dobro. O Wilson está mega feliz. Wilson, quantos pastéis e quantas empadas foram vendidas hoje e superou a sua expectativa? Superou muito a expectativa. Foi muito maior do que nós pensávamos, né? Mas eu aumentei em torno de 110% as vendas hoje, somente hoje. Nós temos 20% de desconto em todos os produtos. Então, hoje vendemos em torno de 500 empadas e 300 pastéis. A ideia é que toda a região da 44 passe a funcionar as segundas, terças e quartas-feiras, com preços mais atrativos, para quem gosta de comprar poucas peças. Eu vim, achei super interessante, muita coisa em promoção, né? Consegui comprar as sandálias que eu já havia pesquisado em outras lojas, quase pela metade do preço, então menos. Então, achei super válido.